Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira videoaula da nossa semana 2, onde a gente vai encerrar a semana estudando um pouco a respeito do princípio da indução finita. Bom, esse princípio, pessoal, é um assunto um pouco delicado, porque muitas vezes o pessoal costuma carregar dificuldades com esse princípio por bastante tempo, então eu acredito que seja a hora para a gente tentar aprender isso da melhor forma possível, tentar ter uma compreensão a mais clara possível a respeito desse assunto absolutamente essencial dentro da matemática. A grosso modo, pessoal, é o seguinte, o princípio da indução finita é uma ferramenta através da qual a gente consegue provar que sentenças abertas são válidas para todos os números naturais, tudo bem? Mas antes da gente falar a respeito do princípio da indução finita, vamos falar um pouco a respeito da definição do conjunto dos números naturais. Então, quando a gente fala a respeito do conjunto dos números naturais, em geral a definição que se vê é que é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, e aí depois tem três pontinhos, né, porque a gente sabe que ele é um conjunto infinito e, portanto, não há possibilidade de criar uma lista que contenha todos os seus elementos. Ocorre que esses três pontinhos é algo que incomoda, porque do ponto de vista rigoroso em matemática, a gente precisa ter uma maneira diferente de caracterizar os elementos de N, ok? Isso daqui, embora seja, como é que se diz, uma maneira prática e fácil, né, de se entender, entre aspas, quem que é o conjunto dos números naturais, essa definição não é matematicamente rigorosa, tudo bem? Então, uma definição que realmente seria matematicamente rigorosa para esse conjunto é uma que explicasse o que, qual é a ideia por trás desses três pontinhos ali na definição. E é justamente isso daí que a gente vai ver, tá certo? Então, por definição existem formas diferentes, né, de você definir, mas uma delas é o seguinte, você... quem que é o conjunto dos números naturais? Ele é o único subconjunto da reta, ou seja, o único subconjunto do conjunto dos números reais, que possui as seguintes três propriedades. A primeira delas, esse conjunto, ele contém o número 1, tá certo? Segundo, se um número N pertence a esse conjunto, então o seu sucessor, que é o que a gente chama de N mais 1, também pertence a esse conjunto, ok? E a terceira propriedade é que não existe qualquer outro subconjunto próprio de S, ou seja, não existe qualquer outro subconjunto de S que seja diferente de S e que também tem essas três propriedades, ok? Então, o único conjunto S, subconjunto da reta que satisfaz essas três propriedades, a gente dá o nome de conjunto dos números naturais, ok? Então, em outras palavras, essa questão 3, ela tá falando o seguinte, né, esse axioma 3, na verdade, tá falando o quê? Que se você tiver um subconjunto S' de S, que também tem as propriedades 1 e 2, então, esse conjunto tem que ser exatamente igual ao S, ok? Aqui a gente tá falando a mesma coisa de uma forma equivalente, né? Bom, a existência desse conjunto a gente vai assumir sem demonstração, embora ela possa ser feita baseando-se em teoria dos conjuntos, e a unicidade a gente vai ter o cuidado aqui de demonstrar a unicidade, quer dizer, será que de fato só existe um subconjunto da reta que tem aquelas três propriedades, né? Uma boa pergunta, então vamos lá. Vamos supor que exista um subconjunto da reta S, que a princípio a gente não tá assumindo que é igual a N, que satisfaça as três propriedades que a gente acabou de listar, tudo bem? Em particular, ele satisfaz a primeira, e a primeira falava que o número 1 pertence a ele, mas o conjunto dos números naturais que a gente tá assumindo que existe, ele também contém o número 1, correto? Então isso significa que 1 pertence à interseção de S com N, ok? Além disso, se você pega um elemento de S interseção com N, o seu sucessor, ou seja, o N mais 1, ele também vai pertencer a S inter N, porque lembre-se que tanto S quanto N têm aquelas três propriedades, e a segunda das propriedades falava que sempre que um elemento N pertencesse a eles, então o sucessor dele também pertence a eles, ok? Então perceba que isso significa que essa interseção aqui, que é um subconjunto de ambos, tanto de S quanto de N, é um subconjunto que também satisfaz as propriedades 1 e 2, ok? Só que como ambos os conjuntos S e N satisfazem as três propriedades, então isso significa que pela terceira delas, se por um acaso você tem um subconjunto deles que satisfaz essas duas primeiras propriedades, então ele tem que ser igual ao N, ok? O que isso significa? Significa que S interseção com N é igual a N e, portanto, o N está contido em S, ok? Só que pelo mesmo motivo, pelos mesmos argumentos, é possível provar que o S também está contido em N. Então, no final das contas, aquele conjunto que a gente pegou no começo, que satisfazia as três propriedades, era exatamente o conjunto dos números naturais. não tem como haver outro, porque a gente provou que todos os que satisfazem são iguais ao N, ok? Ou seja, só tem um. Ou seja, com isso está provada a unicidade, tudo bem? Muito bem. Então, essas três propriedades, elas são chamadas de axiomas de peano, e o terceiro deles é justamente aquele que nos interessa, que é o que a gente chama de princípio da indução. Pois bem, esse princípio da indução, ele implica na validade do seguinte teorema, que é o teorema fundamental aqui que a gente vai estudar nessa videoaula, tá certo? É o teorema chamado princípio da indução finita, tem livros que tratam como princípio da indução matemática, né? Existem outras nomenclaturas. E a gente precisa ficar muito atento ao enunciado, principalmente às hipóteses, para que a gente consiga entender exatamente para que ele serve. Ele serve para o seguinte, o enunciado dele é assim. Se você tiver PN, uma sentença aberta sobre os naturais, ou seja, isso aqui é uma função proposicional sobre os naturais, ou ainda, para cada N natural fixo, P de N é uma proposição, tá certo? Então, se você considerar P uma sentença aberta na variável N que pertence aos naturais, vamos supor duas coisas. A primeira é muito simples de entender. P de 1 é verdadeira, ou seja, essa sentença aberta, quando você substitui o N por 1, isso passa a ser uma proposição que nós estamos supondo que é verdadeira, ok? Agora tem a segunda hipótese que é a que gera mais confusão. A segunda hipótese é o seguinte, para todo número natural arbitrário, não estou falando quem que é, para todo natural, a seguinte implicação é verdadeira. Então, quem eu estou supondo que vale é essa implicação aqui, olha. Essa implicação, o que ela está dizendo? É o seguinte, olha, se PN é verdadeira, então PN mais 1 é verdadeira, tá certo? Ou seja, o que eu estou supondo que é verdadeiro? Eu estou supondo que, para todo N natural fixo, se eu supor que P de N é verdadeira, então eu vou ser capaz de provar que P de N mais 1 é verdadeira, tudo bem? Então, sob essas hipóteses, P de N é uma sentença aberta que ela é verdadeira para todos os valores de N, ok? Então, perceba a tese do princípio da indução finita. O que a gente quer fazer é provar que uma sentença aberta no conjunto dos números naturais, ela sempre dá origem a proposições verdadeiras, independente de quem seja o número natural, ok? O que tem que ficar bastante claro, pessoal, é o seguinte, no item 2, vocês não podem, porque uma pessoa menos atenta pode pensar o seguinte, ah, mas peraí, você está supondo que PN é verdadeira na parte 2, então você já está supondo a tese para provar a tese. E isso não é razoável. Quando você tem um teorema, você supõe que as hipóteses são verdadeiras e usando delas e de argumentos lógicos, você prova que a tese é verdadeira. Aqui, no caso, as minhas hipóteses são o item 1 e 2, e o que é a tese desse teorema é essa parte aqui, justamente que PN é verdadeira para todo N natural. Perceba, pessoal, que aqui, nessa hipótese, nós não estamos supondo que P de N é verdadeira para todo N. Não é isso que está sendo suposto. O que a gente está supondo que é verdadeira é que essa implicação é verdadeira, ou seja, desde que PN seja verdadeira, então o que a gente está supondo é que a gente é capaz de provar que PN mais 1 é verdadeira, supondo que isso aconteça. Ok? Na hora dos exemplos, eu espero que isso fique mais claro. A gente pode pensar, pessoal, que o princípio da indução finita é como se fosse uma carreirinha de dominós. O que está falando é o seguinte, a primeira propriedade está falando assim, olha, nós somos capazes de derrubar a primeira peça. E a segunda propriedade está falando o seguinte, olha, essas peças do dominó, elas estão distanciadas uma da outra de tal forma que, independente de quais sejam, se uma cair, a de trás também cai. Ou seja, se PN é verdadeira, a PN mais 1 também vai ser. Vamos fazer essa analogia. A primeira parte está supondo que a gente sabe derrubar a primeira, e a segunda parte está supondo que a gente distanciou as peças de maneira adequada. Ou seja, todas elas estão distanciadas de forma que, se a primeira cair, a de trás também cai. Ok? Isso significa que, quando você bater na primeira, todas elas vão cair. Ou seja, todas as proposições vão ser verdadeiras para todos os naturais. Tudo bem? Muito bem. Vamos dar uma olhada, então, agora aqui na... em vários exemplos aqui, tá certo? Então, antes da gente ver alguns exemplos, vamos ver uma coisa que é o seguinte. A gente não pode confundir a matemática com as ciências naturais, onde o seguinte acontece. Nas ciências naturais, em geral, o que se faz é o seguinte. Você faz uma série de experimentos com uma quantidade muito grande, você repete esses experimentos com uma quantidade muito grande de vezes, e quando tudo vai dando certo, você cria uma lei que fala, olha, a coisa sempre vale até que se prove ao contrário. Ou seja, essa modelagem serve para descrever todos esses fenômenos até que se prove ao contrário. Ok? As ciências naturais funcionam assim. A matemática é diferente. Para você poder afirmar que algo vale sempre, que algo sempre é verdadeiro, você tem que ser capaz de, supostamente, repetir esse experimento em todas as vezes e verificar que nem sequer uma delas a coisa falha. E por que a gente tem que ficar atento a isso? Olha só para essa sentença aberta nos naturais. P de N é o quê? É a seguinte expressão. N ao quadrado menos N mais 41 é um número primo, onde N é um número natural. Imagina que você está querendo fazer uma tentativa de mostrar que isso vale para todos os naturais e você não conhece o princípio da indução finita. Como é que você vai fazer isso? Você vai tentando uma por uma. Prova que P de 1 é verdadeira, prova que P de 2 é verdadeira. Sim, é verdade. 1 ao quadrado menos 1 mais 41 é um número primo. 2 ao quadrado menos 2 mais 41 é um número primo. 3 ao quadrado menos 3 mais 41 é um número primo. Você pode tentar fazer isso com todos esses números, desde 1 até o 40 e vocês vão perceber que realmente sempre vai dar origem a números primos. Se você se cansar e você desistir e você inferir a partir disso de que PN é verdadeira para todo número natural, você vai estar completamente errado. E por quê? Porque justamente para P igual a 40, para N igual a 41, P de 41 é uma proposição falsa. Por quê? 41 ao quadrado menos 41 mais 41 é igual a 41 ao quadrado que não é um número primo. Esse número é divisível por 41. Correto? Então perceba como é que em matemática esse procedimento que se usa nas ciências naturais não serve para a gente. O que a gente precisa é de uma ferramenta capaz de, utilizando-se de argumentos factíveis, provar que realmente essa sentença aberta vale para todos os naturais. E essa ferramenta é justamente o princípio da indução finita. Muito bem, pessoal. Então vamos ver agora aqui alguns exemplos de utilização do princípio da indução finita. Ok? Então vamos tentar provar aqui nesse exemplo número 1 que para todo N número natural a soma dos N primeiros números ímpares é igual a N ao quadrado. Então isso que é o que a gente está querendo provar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é traduzir isso em termos de sentenças abertas. Porque para a gente poder usar o princípio da indução finita a gente precisa justamente estar falando a respeito de uma sentença aberta nos naturais que a gente vai querer provar que vale para todos os naturais. Ok? Então a sentença aberta em questão é justamente o que está se afirmando. Ou seja, que a soma dos N primeiros números naturais ímpares é igual a N ao quadrado. Então vamos considerar essa sentença aberta no conjunto N na variável N minúsculo que fala o seguinte a soma dos N primeiros números ímpares perceba que os N primeiros números ímpares se escreve dessa forma quando o I vai de 1 até N quando o I é 1 isso daqui é o primeiro número ímpar quando o I é 2 isso daqui é o segundo número ímpar quando o I é N esse daqui é o Nésimo número ímpar. Ok? E o que se afirma aqui é que a soma de todos eles é igual a N ao quadrado. Então vamos verificar que essa sentença aberta é verdadeira para todos os números naturais. Como que a gente faz isso? Usando o princípio da indução finita. Ora, mas o princípio da indução finita é um teorema que fala que sob duas hipóteses a proposição é válida para todos os naturais. Pois bem, então vamos verificar que essa sentença aberta verifica aquelas duas hipóteses. Ou seja, primeira coisa vamos verificar que P de 1 é verdadeiro ou seja, que quando eu substituir aqui nessa expressão N por 1 e aqui também essa igualdade se verifica. Isso é muito simples de se ver porque quando você substitui o N por 1 essa soma só vai ter uma parcela que é justamente quando o I é igual a 1. Quando o I é igual a 1 isso daqui fica como sendo 2 vezes 1 menos 1 que é igual a 1 que por sua vez é igual a 1 ao quadrado. Então sim, é verdadeiro que P de 1 vale. Ou seja, naquele dominó que a gente está querendo provar que todas as peças podem ser derrubadas a gente sabe derrubar a primeira digamos assim. Ok? P de 1 é verdadeiro. Agora, vamos tentar provar que as peças do dominó elas estão espaçadas de tal forma que se uma cair a de trás também cai independente de qual seja. Ou seja, vamos tentar provar que vale a segunda hipótese do princípio da indução finita que é aquele que fala que para todos os naturais se você supor que P de N é verdadeira então você é capaz de provar que P de N mais 1 é verdadeira. Ok? Isso daqui é o que a gente tem alguns livros que chamam de passo indutivo. Certo? Você supor que P de N é verdadeira para um certo N natural fixo porém arbitrário tem livros que tratam isso como sendo a hipótese de indução. Tudo bem? Depende um pouco do texto para que enfim a nomenclatura é um pouco diferente. Então vamos provar que realmente essa implicação aqui é verdadeira que é o que a gente quer provar. Então vamos supor vamos pegar um N um número natural fixo porém arbitrário pode ser qualquer um eu não posso colocar nenhuma restrição sobre ele se eu colocar alguma restrição sobre ele eu já estou fazendo errado a demonstração do item 2. Ok? E aí vamos supor que P de N seja verdadeira ou seja vamos supor que essa soma aqui realmente d N ao quadrado para esse N que eu fixei e usando esse fato vamos tentar provar que P de N mais 1 é verdadeiro ou seja vamos tentar provar que aquela soma quando eu substituir o N por N mais 1 e do lado direito quando eu substituo o N por N mais 1 essa igualdade é verdadeira. Então veja eu tenho como hipótese essa igualdade e a que eu quero provar é essa daqui então o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver isso daqui tentar usar esse fato para provar que realmente essa soma é igual a N mais 1 ao quadrado. Quer ver como é que a gente vai fazer? Olha só quem que vai ser essa soma aqui? Ora quando você está fazendo essa soma já que você está indo até N mais 1 você pode fazer essa soma assim você soma os N primeiros termos as N primeiras parcelas e depois você soma a última a última é quando o I vale N mais 1 então na última no lugar de I eu vou escrever N mais 1 correto? Pois bem só que eu estou supondo que essa soma dos N primeiros é justamente igual a N ao quadrado então eu posso substituir essa expressão aqui por N ao quadrado certo? Então isso aqui vai ficar como sendo N ao quadrado mais 2 vezes N mais 2 menos 1 que por sua vez dá N ao quadrado mais 2 menos 1 Ora mas isso aqui é justamente N mais 1 ao quadrado né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo ok? ou seja fomos capazes de mostrar a segunda hipótese do princípio da indução finita então pelo princípio da indução finita de fato a soma dos N primeiros números ímpares é sempre igual a N ao quadrado ok? Vamos agora aqui para o segundo exemplo né? que é um exemplo clássico tem uma história muito interessante envolvendo um dos maiores matemáticos de todos os tempos né? que foi Friedrich Gauss um matemático brilhante absolutamente brilhante que reza a lenda que foi capaz de resolver uma seguinte pergunta com uma idade muito enfim ainda quando criança né? foi capaz de responder a seguinte pergunta quanto que dá a soma dos números de 1 até 100? ele na hora deu a resposta aqui a gente vai provar que realmente a fórmula que ele deduziu mentalmente vale para todas as somas de todos os números naturais de 1 até N onde N é um número natural fixo ok? então a soma de 1 mais 2 mais 3 até N é justamente o que? N vezes N mais 1 dividido por 2 perceba o que a gente quer provar é a validade de uma sentença aberta para todos os números naturais a gente quer provar que essa sentença aberta em todos os naturais é verdadeira que sentença aberta é essa? ou seja é aquela que fala que a soma dos N primeiros números naturais que eu posso escrever dessa forma assim é igual a essa expressão que está do lado direito certo? ora temos uma sentença aberta definida sobre os naturais a gente quer provar que ela vale para todos os números naturais qual é a ferramenta que a gente está estudando que nos permite fazer isso? princípio da indução finita o que nós temos que fazer? verificar as duas hipóteses do princípio da indução finita primeiro que P de 1 é verdadeiro ou seja que quando eu substituir aqui N por 1 e aqui também a igualdade se verifica e isso está feito aqui essa soma quando N igual a 1 só tem uma parcela que é justamente o número 1 só que o número 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1 mais 1 sobre 2 porque isso aqui vai dar 2 sobre 2 que é 1 ou seja P de 1 é uma proposição verdadeira e essa daí é a primeira hipótese a segunda hipótese falava o que? que para todo N natural essa implicação é verdadeira pois bem então vamos supor que P de N é verdadeira e vamos tentar provar que P de N mais 1 é verdadeiro ok? essa parte eu deixo como exercício para que vocês tentem fazer não é tão difícil se vocês suporem se vocês supuserem que P de N é verdadeira vocês vão conseguir provar que P de N mais 1 é verdadeira tá certo? basta vocês rearranjarem a soma que vai aparecer tudo bem pessoal espero que vocês tenham aproveitado bem a aula prestem muita atenção nesse conteúdo que é algo extremamente importante e delicado porque esse é o momento de vocês fixarem bem o princípio da indução finita na cabeça de vocês para que vocês não tenham dificuldade em conteúdos mais adiante tudo bem? valeu pessoal obrigado um abraço e até mais e aí Legenda por Sônia Ruberti